Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Bem-vindo com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1748, de hoje, de sexta-feira, sete de agosto, não, de outubro de 2011, vamos às manchetes. PM faz blitz contra PM. Velas virtuais para jobs. No Guia Show e Lazer de O Dia, Festival do Rio, entra em cartaz, hoje. Essas e outras notícias de Capo de O Dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico, e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org. Hoje tem selo número 3, a coleção profissionais de sucesso do seu jornal dia, e mais, hoje tem selo coinga da promoção do DVD Justin Bieber, e mais, o dia de domingo vai ganhar um novo charme. Aguarde. Poster duplo grátis, Justin Bieber exclusivo do seu jornal dia, ok? E o Jornal André Moíte, alcançado, agora. Estas e outras notícias de você vai saber, o ano mais, o Jornal André Moíte já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Mas hidra mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu dia. Dia segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. A Janela Emperrada Um cara desesperado liga para um lugar onde conserta as janelas e fala Pelo amor de Deus, cara, me ajuda. A minha sogra está querendo suicidar aqui. Mas amigo, você ligou para o número errado. Não é... não. Não é isso. É que a janela não está abrindo. As notícias, por favor. MÉMFES Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim Aê E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia PM faz blitz contra a PM A agência da Corregedoria e das seis delegacias de Polícia Judiciária e Militar Passaram a fiscalizar o trabalho nas ruas e nos batalhões Medida para combater corrupção foi anunciada pelo comandante-geral da PM Erir Costa Filho Detalhes na página 14 do dia Na página 25 na sessão Economia Aposentados Governos toda reajuste acima da inflação Em 2012 Na página 31 na sessão País TRE Caça Mandato do deputado estadual do Rio de Janeiro Rodrigo O Domingos Brazão Velas virtuais para jobs Milhões de administradores de todo o mundo Homenageiam o genro e fazem rumo a ir às lojas da Apple Redes sociais ficam lotadas de mensagens Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia Na página 30 na sessão Rio de Janeiro Políticos organizam ato popular contra a retirada de recursos dos riots do Rio Na página 11 na sessão Rio de Janeiro Após espera de 12 horas por ambulância A família paga 1.200 reais para transferir bebê No Guia Chua e Lazer Festival do Rio Entra em cartaz Mas hoje 428 filmes de 60 países são exibidos em 40 cinemas da cidade Há atrações grátis Na página 9 Mais detalhes No Guia Chua e Lazer do seu jornal E agora As notícias do site ProtejaSusFilhos.org Roma processou em 2010 50 sacerdotes por abusos sexuais de crianças Em 2010 50 padres foram processados por abusos sexuais Em forma brindada pela atividade da Santa Sé Além do mais Foi verificado que foram autorgadas 300 mil licenças para que os padres acusados de abusos sexuais Deixassem as batidas Documentação expedida pela Congregação para o Friando da Fé CDF A responsável de investigar e sancionar padres pedófilos E também os acusados de outros delitos Em um total de 643 expedientes Informa notícia Os tribunais eclesiásticos do Vaticano Abriam durante 2010 Uns 527 processos eclesiásticos Contra sacerdotes do mundo Acusados de cometer risos graves Entre os quais Se registram os abusos sexuais contra menores 432 82% de todos os procedimentos iniciados Segundo a RD No Timex Os 527 processos representam somente 12% do total de sacerdotes católicos Em nível mundial Os quais Segundo cifras oficiais Somam um total de 410.593 Dele 275.542 Pertencem ao clero diocesano E 135.051 A ordens religiosas Além do mais Se gastaram 85 milhões de dólares De apoio a diocese em territórios de missão 30 milhões A outras obras pontíficas E 19 milhões Ao movimento da infância missionária A emissão de licenças e permissões Para colocar as saias Poder se casar E outras atividades A dança dos milhões Para solucionar o catolicismo Documentos de anulação matrimonial E a venda de pergaminhos Com a benção do Papa Pela que se arrecadou Pela que se arrecadou Pelo que se arrecadou Mais de 1 milhão de dólares Constituiu em parte No movimento da cuia romana E o Papa Não é referido O poder E o alcance Desta abominável organização Como é o Vaticano A igreja católica E toda a sua engrenagem Cleical São tão impressionantes Como vai ser Quando sua pesada Está a cair Contra o chão da história E o estrondoso Baulho de saqueada Soar nas cadeias Informativas do mundo Em crise Que por seu Obscurantismo E apostasia Colocou a própria natureza Em gemidos Com dois de parto Inclusive Por ironia do destino É a campanha Da CMBB Deste ano A criação gêmea Com dois de parto É E agora As notícias Do site Ofo Chico Ana Rickman Sofre com mau cheiro De mulher na França A apresentadora Está na França Acompanhada De seu marido Alexandre Ana Rickman Que está na França A passeio Aproveitou o domingo Dia 2 Para fazer compras Em Paris Acompanhada Do marido Alexandre Correia A apresentadora Passou poucas e boas Como a senhora francesa Que aparentemente Não tomava banho A dias A artista Fez questão De contar a história Em seu Twitter Na manhã De segunda-feira passada Dia 3 Gente Preciso contar Meu dia é impagável Acordamos muito cedo Para aproveitar o dia Ir passear E fazer algumas contas Eu que ia essa passo O Alê Tênis Tudo ia muito bem Até o Alê Chegar à loja E não achar o seu tênis Meu filho Quer dizer Meu marido Ficou no maior mau humor Praticamente se jogou no chão Eu morri de vergonha Tudo por um tênis Quando eu achei Que não dava mais Achei outra Loja de discórcio Felicidade Nunca vi um homem Ficar assim Por causa de um tênis Foi até Que eu encontrei A tia Sufado Achei que fosse desmaiar Brincou Ana em seu twitter A apresentadora do tudo É possível Na Record Continuou contando Sua curiosa história Na rede social Se não bastasse A procura pelo Tenho de seu marido Ana teve de aguentar O mal cheio De uma senhora francesa A França é conhecida Como a terra do perfume Da moda Mas a partir de hoje Como a tia Que bateu o recorde Já que se era Mais peluda E com o CC Nossa Eu passei mal Do lado dessa senhora Tentei bloquear Primeiro com a minha bolsa Depois usei A minha mala nova Não funcionou Nunca pensei Que algum dia O suvado de alguém Poderia ser mortal Tudo é possível Contou Depois de contar Sua experiência traumatizante Ana publicou Uma foto Com o Champolliser E declarou Seu amor Pelas sinais parisientes Isso compensa Qualquer coisa Finalizou a pergunta dela E agora A última Do jornal André Amorim E a última Do jornal André Amorim Jornal cheio De notícias Até o fim Carol Castro Se separa Após dois anos De casamento A atriz Confirmou o final Da união Através de sua Assessoria de imprensa Acabou o casamento De Carol Castro E Marco Bravo O final da união De dois anos De casal Foi confirmado Pela atriz Através de sua Assessoria de imprensa Na tarde De terça-feira Dia 4 Não estamos mais casados Continuamos amigos Trabalhamos juntos E temos projetos Futuros em comum Gostaria de não me estender Em assuntos muito pessoais Conto com a compreensão E carinho Que vocês sempre tiveram comigo Disse ela Carol e Marco Começaram Na morada Antes do espetáculo Dona Foi e Seus Meus Maridos Onde a atriz Atua como protagonista Atualmente Carol está no ar Em Morde E Assopra Na Vila Logar vai certo Até Aliás Eu assisti a peça Dona Flor e Seus Dois Maridos Com a Carol Castro Marcelo Faria E um grande elenco Adorei É isso aí E o Jornal André Mourinho Acompanhe pela audiência O Jornal André Mourinho São 1749 De hoje Sábado Dia 8 De Como é? Sexta Dia 8 De Outubro de 2011 Fica por aqui Um super beijo pra vocês Sábado aliás Dia 8 de outubro de 2011 Fica por aqui Um super beijo pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se levou aqui Melhor dia da tua vida A cobertura É legal contigo Assim é Aba vai Fui Tchau Tchau